Olá pessoal, bom dia gente! Eu vim fazer esse vídeo a pedido de vocês Mas antes de começar eu tenho que mandar alguns beijos que eu já tenho que mandar um tempo Mas eu não mandei ainda, ó, pra Yolanda Almeida de Olaria daqui da minha cidade, ó Beijo pra Dicas da Conceição Ferreira, um beijão Beijo pra Tarcísia de Fortaleza Beijo pra Aparecida Alves e pra Edna de Araruã Bom, beijo pra todas vocês Esse vídeo vocês pediram muito e eu vou fazer agora pra vocês, ó Deixa eu mostrar Eu vou ir desfilando, né, que é um desfile com as roupas que eu comprei no Brás E eu vou usar com as roupas esse sapato aqui, que ele é alto E ele é tipo assim, combina com qualquer roupa, então eu vou usar esse sapato Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês a pilha de roupas que eu escolhi pra poder mostrar pra vocês Olha, gente, aquilo ali é roupa que eu peguei do varal Mas as roupas que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou desfilar, são essas aqui Como eu escolhi as roupas? Eu escolhi, assim, roupas de sair Porque tem muita roupa que eu comprei lá, blusinha, shortinho, que dá pra sair, assim, na padaria Mas não é, assim, uma roupa que você... pra sair num sábado Não é esse tipo de roupa Já essas aqui são todas roupas de sair Parece que tem pouca, mas tem bastante coisa aqui, ó Então eu vou colocar a câmera lá embaixo e vai começar o desfile Gente, esse é o primeiro vestido, ele é meio curto Assim, eu não uso ele com salto alto, senão acho que fica muito vulgar Eu costumo usar ele com uma rasteirinha, ou com chinelo, uma coisa assim, ó Ele já foi lavado, acho que duas ou três vezes Eu acho muito bonitinha essa parte aqui Gente, que vestido maravilhoso É lindo, não é? Como vocês puderam ver, ele tá muito comprido, ó Arrastando no chão Tô esperando dar uma... Assim, parar um pouco a correria Principalmente quando as crianças entrarem de férias Pra eu mandar ele algumas outras coisas pra costureira Aqui ele fica bem larguinho, ó Eu ia mandar apertar isso aqui, mas acho que não precisa Ficou bom, tá vendo? Lindo, gente, achei perfeito esse vestido O que vocês já acharam dele, ó? Acho que ele é o único no momento, acho que ele é o único vestido longo que eu tenho Tá vendo? Agora eu vou colocar a próxima roupa, vocês estão gostando? Eu tô gostando muito Também é bem bonitinho, ó Uma pegada mais hippie, sei lá Achei uma gracinha Ah, fazer um passeio de tarde, de manhã, com as crianças Uma roupa bem solta Uma coisa bem... Gente, tem mais um vestido que eu comprei lá É um azul Que aqui em cima parece meio que uma blusa Parece meio que uma blusa grande ele Mas esse tá lavando, gente Tá até aqui no varal Então esse eu não vou mostrar pra vocês Agora vamos continuar Que ainda tem muita roupa linda, gente Que eu vou mostrar pra vocês Agora vem a parte das calças e blusas que eu comprei lá Gente, viram que coisa linda? Eu comprei duas blusinhas parecidas Não são iguais, mas são do mesmo tecido E com esse colarzinho que já vem com ela Isso aqui é uma gracinha, ó E essa calça foi a última que eu experimentei Porque eu fiquei com medo de não servir E aí eu ficava assim Ah, não vou provar não, não vou não E aí eu não preciso nem dobrar a barra, nem nada Olha que linda Gostaram? E essa calça, gente Se vocês não lembram Quem não viu o vídeo lá das contas que eu fiz em Brás Essa calça custou R$29,00, ó Calça jeans Esses jeans que estica Essa blusa eu não me lembro Mas deve estar por volta de R$15,00 Comprei muita blusa por R$10,00 R$10,00 é só assim, as mais basiquinhas Assim deve ser R$15,00 e R$20,00 Mas compensa muito, ó Tá vendo? Vou trocar de novo e já volto Gente, essa é uma blusinha que eu comprei lá, ó Tecido bem soltinho A calça não tá com etiqueta E aqui atrás Ela deixa um pedaço das costas à mostra Aqui no caso Meu sutiã é da mesma cor Mas se não for Ou até sendo É bom arrumar outro tipo de sutiã Ou botar ele um pouquinho pra baixo Sei lá Vou ver ainda como eu vou usá-la E essa calça Porque eu falei pra vocês Que ela fica larga aqui atrás, ó Tinha que pegar E fechar Pelo menos uns 4cm assim, ó Senão ela vai ficar caindo Então é isso, gente Ela tem esses rádios aqui na perna, ó Aqui embaixo Sobra um pouquinho de calça Já tá a porta lá em cima Abre e fechando sozinha, gente Ó Tem sobra de calça Sorte que eu não sou ligada Nesses negócios de Negócio de faltar Não sei o que É porque essa porta Abre e fecha o dia inteiro, gente Vou lá botar outra roupa Coloquei a mesma blusa de baixo Coloquei esse casaquinho Que não precisa necessariamente Usar essa blusa Mas eu queria mostrar pra vocês Não liga não, gente Que o moço tá cortando ganho E essa calça aqui Aliás, as 3 calças jeans Que eu mostrei pra vocês agora Foram R$29 Muito boa Essa aqui eu adoro Que ela vem até aqui em cima, ó Aí segura bem E esse casaquinho também Quando tiver assim um pouquinho frio Adorei, olha Pessoal, esse é tipo um bode Eu peço pra vocês que não Que vocês olhem as peças separadamente Não julguem o look Porque, por exemplo, esse bode Eu não usaria com essa calça Eu usaria com uma calça jeans Porém, olha o que sobrou ali pra agora Aí eu coloquei Bodeira, tipo do Flamengo Com Adidas Viram? Eu já tô toda descabelada De tanto botar e tirar roupa E eu não botei maquiagem Graças a Deus Eu só botei um batomzinho Porque toda hora Eu ia estar raspando Um pouco de maquiagem E todas as roupas ficariam marcadas Então tá Vou colocar o próximo e último O último look Que eu jamais usaria essa calça Com esse bode Mas é essa calça E esse bode, ó Essas calças costumam ser Meio transparentes Atrás Então é bom usar com Blusa comprida Alguma coisa assim Porque senão fica transparente Gente, deixa eu botar minha roupa ali Que eu tô aguentando mais Olha meu cabelo como é que já tá Essa foi a última roupa Peraí que eu já vou falar com vocês Pessoal, sentem aqui Que eu já tô cansada Descabelada De tanto trocar de roupa Vocês viram? Gente Eu... Igual assim Eu... Esses bodes Eu uso com calça jeans Só que se eu botasse tanto Com calça jeans Eu não ia conseguir mostrar pra vocês As calças leg Que eu comprei também Tem mais umas leg Que tão lá em cima Tem outras blusas Que vocês viram lá naquele vídeo Que não desfilei Como eu falei Eu desfilei mais Com as roupas de sair Assim Também tem uma leg azul Mas como é igual a cinza Aí eu me desfilei com ela Gente É... Esse vídeo tá saindo primeiro Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu coloquei pra votação Se eles queriam Uma lei responde Ou um vídeo de desfile Com as roupas do Brás Vocês votaram A votação ganhou O desfile com as roupas do Brás Por isso que esse vídeo Tá entrando primeiro Mas vai ter a lei responde também Que deve estar entrando amanhã Talvez sim Talvez não Mas vai entrar também Mas como esse ganhou a votação Esse tá entrando primeiro E se você não tá sabendo De nada disso É porque você não me segue Lá no Instagram Então não se esqueça De me seguir no Instagram Tá na descrição do vídeo E gente Lembra no último vídeo Que eu fiz a comida Pra vocês que eu tava de luva Vocês estão cansados De me ver cozinhando Sem luva Não é sempre Que eu uso luva Mas às vezes Igual aquele dia Que eu tinha que botar a mão Na carne pra temperar Eu Às vezes eu quero colocar luva Principalmente Quando tem que lidar Muito com alho e cebola Que fica o cheiro forte Ah, mas você nunca usou luva Por que agora tá usando? Gente Vê Gente Vê se é fácil Cuidar de casa Cuidar de roupa Cuidar de comida E ainda ter a unha direitinho Sem o esmalte descascar Vê se é fácil Por isso que eu também É igual assim Eu nunca cozinhei de luva Mas eu também nunca tive a unha feita Agora que tá feita Tô cuidando Né gente? Por isso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o seu like E coloca aí nos comentários Qual a roupa que você mais gostou Eu vou dar a minha sugestão Da roupa que eu mais gostei Que eu tô doida pra usar Que é aquele vestido longo Que eu tenho que pedir pra fazer Cortar uma bainha lá Tô doida pra usar aquele vestido Achei que ficou lindo Apesar de eu ser baixinho Achei que ficou muito bom Diz aí A roupa que vocês mais gostaram Tá bom? Ó Se você quiser ir lá no Brás Vale a pena mesmo Só que o dinheiro some assim Ó Você dá duas voltas numa rua Não viu nem 1% do Brás E o seu dinheiro já acabou Porque é barato Mas tem muita coisa Então você De pouquinho em pouquinho Faz tudo Mas vale muito a pena Então vai lá no Brás Com dinheiro contado Não leva mais Porque se você levar mais Você vai gastar Tá bom? Se você for igual a mim, né? Ó Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau